Olá, seja muito bem-vindo ao canal Audiência Carioca, eu sou o Eduardo Moura, seguimos juntos aqui nesse espaço livre e democrático. Hoje vocês estão percebendo, estamos com um estúdio um pouquinho diferente, a gente vai vir com novidades, vem aí um estúdio novo, o canal está crescendo aos poucos e a gente vai estrear um estúdio diferente do que vocês têm acompanhado aqui nos nossos vídeos. Vamos falar então da estreia de Márcio Gomes na CNN Brasil, no CNN Prime Time. É, o Márcio aí caprichando no inglês. Mas antes, galera, se inscreva no nosso canal, vem fazer o Audiência Carioca na nossa companhia, a participação de vocês é fundamental. Bom, hoje então aconteceu aí a estreia do Márcio Gomes, dia 9 de novembro, no CNN Prime Time. Márcio, terá uma hora e trinta de programa. Como a gente andou conversando aqui, a CNN Brasil precisou mudar, fazer umas alterações na sua programação. Quem foi a mais praticada? A Monalisa Perrone, que o Expresso CNN acabou perdendo ali uma hora e trinta. O mesmo vale para aquele quadro pavoroso, que é o grande debate, que era às seis e meia da tarde. Também agora não vai mais acontecer nesse horário e a gente fica aí na confirmação se ele acontece ou não. Então, daqui a pouquinho, dentro do CNN Expresso. Eu assisti a estreia do Márcio até antes de começar a gravar esse vídeo. Foi uma estreia muito segura. Ele é um jornalista muito seguro, sabe falar com o público, tem uma linguagem fácil e muito clara de conversar. Recebeu aí praticamente boas-vindas de todos os seus colegas ali que conversaram com ele, com muita simpatia. Foi um dia de boas notícias com a eleição do Biden lá nos Estados Unidos. E também com duas vacinas aí, sinalizando 90% de eficácia. Então, o mercado todo reagiu aí positivamente. Então, foi um dia de boas notícias ali para a estreia do Márcio Gomes. Também fez uma entrevista bem didática com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que esclareceu que algumas pautas precisam ser urgentemente avaliadas pelo Congresso até janeiro. Lembrando que o Maia vai sair em fevereiro, senão o Brasil aí pode entrar numa nova recessão econômica, com o dólar aí, de repente, chegando a R$ 7,00. Foi bem bacana a estreia do Márcio Gomes. Lembrando que quem não tem a TV por assinatura pode assistir a estreia do Márcio Gomes pelo YouTube. Depois, eles acabam sempre disponibilizando lá no canal de vídeos. E para quem perdeu hoje, quiser assistir amanhã ao vivo, a partir das 6 horas até as 7 e meia. Muita gente está comentando que a Monalisa está um pouquinho chateada com essa perda de horário. Vamos conferir aí as cenas dos próximos capítulos e ver o que vai acontecer. Uma coisa muito legal que eu gostei da estreia do Márcio Gomes é que a cada meia hora, ele faz um resumo do que aconteceu, não só ali ao vivo, no jornal, como também nas redes sociais da CNN Brasil. Então, quem chegou um pouquinho atrasado, acaba se atualizando ali de alguma forma. E aí, às 7 e meia da noite, ele passa para o Expresso CNN com a Monalisa Perrona. Enfim, é um primeiro dia, muito positivo. Acho que vai dar cauda essa estreia do Márcio Gomes. E vamos ver aí como vai ser as cenas dos próximos capítulos. Agora, pelo menos dentro da CNN Brasil, o Márcio está perdendo essa imagem de homem coronavírus, que ele ficou lá na TV Globo, não só apresentando o combate ao coronavírus, mas também sempre com os números da doença no Jornal Nacional. É só o primeiro dia e, sem dúvida, vai render. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, vem fazer uma audiência carioca na nossa companhia. Vocês gostaram da estreia do Márcio Gomes? Quais são as perspectivas? As minhas são melhores, porque ele tem muito gabarito ali para seguir com esse trabalho agora na CNN Brasil, após 23 anos de TV Globo. Deixe seu recado aqui e vem fazer uma audiência carioca com a gente. A participação de vocês é fundamental. Até a próxima, pessoal! Márcio Gomes,